Música Quando o sol em pensamento Deu poder, por teu poder Vejo as tuas maravilhas Vejo-lhe encardecer Me pergunto assim, calado O que fiz pra merecer Neste amor tão declarado Este dom que vem de Deus Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como feijador Eu não te deixarei Se não me abençoares Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficareis Meu Deus Deus Meu Deus Só ouvindo os teus olhos É capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver Só que o braço tão amigo É capaz de devolver No calor do teu abrigo Onde posso me esconder Meu desejo é ser real Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como fecha a cor Eu não te deixarei Se não me abençoares Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Ainda assim eu não te deixarei Amém